Olá, é pra hoje que está marcado o seu exame dos nervos cranianos, nervos cranianos, você já passou lá na recepção, deixou o seu like, se inscreveu no canal e ainda deixou um comentário Nossa, você é maravilhoso, então vamos começar o nosso exame, tá bom? Pra te ajudar e também pra te relaxar com alguns onzinhos gostosinhos, tá bom? Nós vamos começar primeiro com a sua visão, eu quero que você olhe para os meus dedos até eles sumirem do seu campo de visão Sumiu Agora ao contrário Apareceu aqui, ó aqui, aqui né? Certo De cima para baixo Sumiu Agora ao contrário Aqui Certo Bom, agora eu vou usar a minha lanterna E eu quero, se você me vale Se é muito forte, ok? Ou se é assim, está bom Assim, ó, ela está ligada Só que ela é bem fraquinha Pra gente ver primeiro, tá? É só que eu quero que você se inscreve no meu canal Eu quero que você aproveite, então, você vai ter de novo Não está muito forte Deixa eu pegar essa minha roupa Bem mais forte, ok? Eu vou fazer de longe Quadrado, quadrado, quadrado Quadrado, quadrado, quadrado Quadrado, quadrado, quadrado Triângulo, triângulo Triângulo, triângulo, triângulo Triângulo, triângulo, triângulo Triângulo, triângulo, triângulo Bem mais forte A outra ficou melhor Certo? As minhas mãos já estão Desinfetadas Eu vou passar a mão nos seus olhos, tá bom? Eu quero fazer uma pequena massagem Eu quero ver se dói alguma coisa, tá bom? Algum incômodo Você me fala Tchau Eu vou tomar coisa Deixou bem Sim Bom, agora nós vamos fazer o olfato Eu quero que você sinta o cheiro Desta solução, ok? É bem de praxe Vamos lá Sim, pode sentir Sentiu? Não, não precisa me falar agora Depois você fala com a mulher lá na frente, tá bom? Porque ela que vai anotar Eu tô aqui só pra fazer o exame Agora eu vou espiar um perfume Esse aqui é um pouquinho mais difícil Mas vamos lá Aqui de longe Prontinho Deu pra sentir o cheiro? Então pode anotar aí na sua plaquinha Aqui eu vi que você tá com uma plaquinha, né? Pode anotar o cheiro do gota-gotas E o do perfume, tá bom? Opa Agora nós vamos no paladar Vamos sentir o seu paladar, ok? Eu quero que você coloque a sua língua pra fora E eu vou examinar a sua língua, tá bom? Qualquer desconforto Qualquer desconforto, você pode me falar Obes Pode continuar Certo? 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 Esse própolis Eu só quero que você me fale Se ele é muito forte, se ele é fraco Ok Vamos lá Abre bem a língua Prontinho Certo, pode anotando aí pra mim Fazendo favor Bom Agora os seus status, ok Primeiro Deixa eu ver o que eu posso fazer Então Eu quero que você Faça assim E vai fazendo assim Se você sente Todos, ok Faz comigo Mais uma vez Sentiu algum desconforto Consegue sentir Todas as suas pontas dos dedos Ok Agora me dê sua mão E eu vou fazer uma leve massagem Tá bom Isso, essa daqui primeiro Agora essa daqui Prontinho Essa daí é uma coisa mais minha Pra poder sentir As suas mãos Se tem alguma coisa Tá bom Depois eu não adoro Bom E por último De sua mão Eu vou fazer A sensibilidade Tá bom Se doer Você me fala Se você não sentir Você também me fala Por favor Vamos lá Faça assim com a sua mão É isso Vai Essa daqui Mais uma vez Tá sentindo Pronto Tostado Já foi feito Agora por último A audição Ok Pra mim é o mais importante Então nós vamos começar Eu vou sussurrar Alguma coisa No seu ouvido Eu quero ver Se você sente Algum incômodo Se dói Se você consegue Ouvir direito Muito alto Muito baixo Eu vou fazer A voz mediana Ok Tá bom Deste lado Deste lado Ok E o que não pode voltar Não pode voltar O nosso cotonete Ok Vamos lá Sensibilidade Ok Dói alguma coisa Não Agora eu vou fazer O último Ele é um pouquinho Mais invasivo Ok Por isso Eu vou ter que Tampar as suas orelhas Pra eu poder fazer Não tem perigo nenhum Eu vou Esterilizar as suas orelhas O papel Ok Só um minuto Prontinho Eu já coloquei O plástico Nas suas orelhas Deixa eu chegar um pouquinho Mais perto de você Eu vou falar alguma coisa Nos seus ouvidos E você vai me falar Qual a sensação Ok Tudo certo Deste lado É porque Esse daqui Ele entra um pouquinho Mais dentro Tá bom E aí Tudo certo Ok Deixa eu tirar A sua proteção Certinho Você já notou Tudo aí Na sua Prancheta Ok Certo Eu também já tenho Aqui de cabeça Algumas coisas Que eu tenho que dizer Pro médico Então pode ir Pode passar lá na frente Tá bom Está tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Espero que tenham gostado Do nosso Enfame Dos nervos Craneados Não esqueça De deixar o seu like Tá bom Beijos Beijos E até a próxima Tchau 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 Tchau